Oi gente, eu sou o chefe do Dodo Mesquita e dando sequência para as nossas receitas de festa de final de ano Hoje eu vou ensinar você a fazer o meu frango desossado recheado Receita sensacional E olha, não tá aprovada só por mim não, hein? Tá aprovada por outra pessoa que você deve conhecer, ó Papai Noel E aí meu chefe, gostou? Enquanto ele vai cantando, eu vou comendo Peraí, só um minutinho Não esquece, dá um like nesse vídeo Se inscreve no canal, ative as notificações e me siga nas redes sociais Você não vai se arrepender Um frango desossado Meio quilo de peito de frango Trezentos gramas de ameixa seca Duzentos gramas de bacon em pedaços Um rolo de filme plástico Pimenta do reino, a gosto E um rolo de barbante Bom gente, vamos lá Vamos começar a nossa receita do frango recheado Muito fácil de fazer e bem legal para o nosso Natal, hein? Olha só, vou começar preparando o frango O frango já veio para mim desossado E aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar o frango e só dar um corte no peito Sem separar De forma que a gente vá abrir ele, ó Fizemos um lado A mesma coisa Para o outro lado Cortar o meio Mas sem separar E também vou abrir É sempre bom vocês fazerem uma inspeção no frango Para ver se não ficou nenhum pedacinho de osso ou cartilagem Só, caso fique Você tira, tá? Para não, quando você for servir Ninguém comeu um frango com osso Aqui, achei até um pedacinho aqui Vou tirar Pronto Feito isso Vamos temperar Sal E pimenta Vamos fazer uma massagem nele Para espalhar bem E tá pronto Vou deixar ele aqui um pouquinho Enquanto eu vou preparar o recheio do frango Para o recheio Eu vou precisar Do filé de frango Do bacon E da ameixa Vou fazer o recheio no mixer Mas antes disso Vou limpar minha mão Bom, gente Vou botar meu frango de lado Vou pegar o mixer E vou colocar os ingredientes do recheio Aqui dentro Primeiro O frango Já tá cortado em filé Pedaços menores E o bacon Não bota ameixa agora não, tá? Vou bater bem os dois Pronto Olha Quando a massa estiver assim, ó Bem homogênea De forma que você consiga modelar na mão É que ela tá pronta É desse jeito que eu quero, tá? Vou botar meu mixer de lado E agora Tá vendo essa misturinha aqui? Eu vou temperar ela com sal Vou pegar uma colher E vou mexer A ameixa, gente Eu não quero processar Se eu processar a ameixa Ela vai ficar uma pasta E você não vai conseguir ver a ameixa na preparação Então você tem que pegar a ameixa Tem que certificar que tá sem caroço a sua ameixa E você E vamos Vou botar o frango aqui um pouquinho de lado Cortar em pedaços Grande Cortar a ameixa em quatro no máximo Assim E a gente vai misturar Tá? Peraí que eu vou acabar de cortar a minha ameixa Agora eu vou pegar a ameixa que eu cortei E vou Misturar Com o frango Com o auxílio de uma colher Porque eu não quero desmanchar essa ameixa Botar de lado Essas travessinhas que eu não vou usar mais E agora eu vou preparar o meu frango pra ser recheado Bom Primeiro Eu vou Abrir o frango E vou colocar o recheio Dessa forma, olha Fazendo Uma tira De recheio Ao comprido Pronto Vem o meu recheio todo Deixa eu botar de lado E agora A gente vai, ó Enrolar Vamos fechar Vou trazer ele um pouquinho pra trás E como que a gente vai Fechar isso aqui De forma que ele asse E não desmonte Agora em cima da tábua Esticar O meu filme plástico Mas chefe, esse filme plástico Vai pro forno? Vai Ele vai pro forno Ele não derrete? Não Ele não derrete, gente Olha só que coisa legal Que vocês vão aprender a fazer hoje Vou esticar o filme Primeiro Vou colocar Nessa posição E vou colocar Um primeiro pedaço Só pra firmar ele Assim Vou virar E vou fazer a mesma coisa Pro outro lado Primeiro Chega ele pra trás A gente vai esticar o filme De novo Essa é a parte mais Complicada Dessa receita Mesmo assim Vocês estão vendo Que não tem mistério E vou Novamente Colocar o frango Deixa eu ajeitar ele aqui Sobre o filme Ó O recheio que saiu um pouquinho A gente bota o recheio De novo dentro do frango E vou novamente Botar mais uma camadinha De filme No frango Agora eu vou fazer a mesma coisa Pro lado de cá Vou chegar o frango pra frente Vou esticar o filme Perto de mim Duas vezes, né? Igual eu fiz pra um lado Vou botar o frango Em cima do filme E Fechei de uma vez De novo Vou chegar ele pra frente Estiquei o filme Novamente Colocar ele em cima Do filme Fechei Olha Tá quase O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos apertar As extremidades Um lado Apertei Apertei Sobrou um pedacinho aqui Tá na hora do barbante Vou cortar um pedaço do barbante Vou vir nesse pedacinho Que eu cortei Vou dar um nó Vou fazer a mesma coisa Do outro lado Vou apertar Vou vir na extremidade Sobrou novamente um pedacinho Pro lado de cá Barbante Amarrei Nozinho Tá pronto, né? Ainda não Agora A gente vai passar o filme Pra deixar ela bem firme Como é que a gente vai passar o filme? Vamos passar o filme Na seguinte posição Vou cobrir Uma ponta E agora A outra E a gente vai Passar o filme Por baixo Do nosso Rocambole de frango Firmei De novo E já posso cortar Ela tá quase pronta Pra ir pro forno Olha o que eu vou fazer agora Agora Eu vou passar esse filme em plástico No outro sentido Se ele formou ar Dentro do filme Tá vendo que ela formou uma bolinha? Não tem problema Pega a sua faca Fura Tira o ar que tem aqui dentro Pode tirar todo o ar Faz um furinho Tira o ar que tem aqui dentro Pra você poder Enrolar E vai ser a última vez Que eu vou enrolar esse filme E vamos enrolando E agora A gente vai deixar Ele bem firme Enrolei Gente Olha como é que ele tá firme Pra gente fazer um acabamento Profissional O barbante novamente Vou colocar ele de frente Pra mim Vou vir com o fio E vou fazer um nó Novamente Olha Vou ensinar essa técnica Que é muito legal É uma laçada Tá vendo como é que ficou O barbante? Tá aqui Na minha esquerda O barbante Eu vou colocar a minha mão Pra dentro E vou enrolar Formando uma laçada Fiz o primeiro laço De novo Segundo laço Vou ter o cuidado De deixar os espaços Sempre iguais Terceiro laço E agora a última Pra finalizar E você ter Um prato lindo Eu viro pro outro lado E terminei Olha só Que coisa linda Olha só gente Quem ficou em dúvida Ou tá com dificuldade De fazer essa laçada A gente também pode fazer Dando nozinho Um por um Você faz um nó Firma ele Vem com a tesoura Ou com a faca E corta E você repete Vai fazendo isso de novo Até você ter Todas as laçadas Que você quer Também tem Essa técnica de fazer Que é mais fácil Mas vamos lá Vamos tentar fazer a primeira É mais legal Bom Agora Vou pegar Uma assadeira Vou colocar o frango Vai pro forno Aproximadamente 45 minutos São uma hora Forno médio 180 graus E ela vai dourar Quando ela estiver pronta Eu vou tirar Pra te mostrar Espera um pouquinho aí Bom gente Nosso frango já tá assado Deixa eu tirar Do forno Tá quente hein Vou tirar ele da assadeira Puxa pelo barbante Tá? Que vocês não se queiram E agora Vou pegar uma tesoura Que vai me facilitar Vou cortar primeiro A corda Com a mesma tesoura Vou cortar O plástico Deixa eu levantar Deixa eu levantar Já for o barbante Tá aqui O nosso frango Vou cortar agora Pra vocês verem Como é que ele ficou Por dentro Coisa linda hein Quero ver vocês fazerem Faz Me marca Que eu quero ver Até a próxima receita Esse vídeo é um oferecimento Dos supermercados Casa do Sabão Mais de 10 lojas Na Baixada Fluminense Siga eles nas redes sociais E procure uma loja Mais perto de você Todos os ingredientes Que a gente usou Nessa receita Você encontra lá Até a próxima